E aí, né? Que beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu vou fazer agora Os super-heróis com o sexo oposto! Então bora limitar o seu like, se inscrever no canal E se vocês quiserem ver a dano de sexo oposto, é só comentar muito aí e deixar bastante like E bora começar! Essa é uma boa hora para ativar o sininho Esse é o meu segredo, Cap. Ele tá sempre ativado Vamos fazer o primeiro do Ken, do melhor herói de todos Eu! Muito obrigado, muito obrigado Vamos lá, tirar uma fotinha aqui, ó Gabriel, mulher Gatinha! Gatona, no! Vamos começar pelo Ryan Reynolds, o Deadpool Tá gatão, agora vamos ver como é que ele vai ficar mulherzinha Foi, foi Poderosa! Poderosa, meu amigo Tom Rolandozera O cara que é o Baja, mas na verdade é o Homem-Aranha, infelizmente É, vamos ver como é que ele fica mulher Um, dois, três e... Ó, ó, ó Lembra quem? Lembra Kristen Stewart Lembra a mulher do Crepúsculo, cara Achei real Ele parece bem mais criança Agora vamos ver o Grant Gustin O cara que faz o Flash na série de The Flash Vamos ver como é que o Grant Gustin vai ficar mulher Ó, ficou gatão Ficou gatinho Pegava? Não sei Prefiro a Dani milhões de vezes, milhões a Dani Agora superfai eu Homem de Ferro Homem de Ferro, certeza que vai dar uma boa mulher Vamos ver como vai ficar a mulher de ferro Nooooooo Emily Blunt Parece a Emily Blunt Vai dizer que não parece mulher? Não Não, parece muito igual Não Cara, ficou muito bom o Homem de Ferro, mulher Capitão América Depois do Homem de Ferro, Cap não pode ficar pra trás Ele precisa entender a referência Que mulher estranha que ele ficou, cara É muito estranha, meu É, bem estranho Bem estranho Parece que tinha Kim Kardashian Viúva Negra A mulher dos sonhos de vários homens A minha tá aqui na minha frente, né amor? É, amor Né amor? Claro, né amor? Vamos ver como ela será o homem de muitas mulheres É a coisa mais estranha que eu já vi Mulher Maravilha, a Gal Gadot A deusa Essa é realmente uma deusa, né? Nossa, ficou muito bom, cara Ficou muito bom O mais real Que já apareceu aqui, velho Nossa, é muito real Margot Robbie A Arlequina Será que ela vai ficar igual a Coringa? Certeza que vai ficar igual a Coringa Esse é o mais bizarro Parece um velho vestido de cosplay Agora Elizabeth Alston Essa aqui não é uma deusa Essa é uma fenteceira Por quê? Ela é demais Homem Meu Deus, cara Que genial, cara É realmente um homem Parece que esse cara existe na vida real Tipo, nossa Dá medo desse programa Agora o Ben Affleck O Batman Vamos ver a Batman Nossa, manha Tem problemas de testa Simplesmente um pequenininho problema de testa Henry Cavill O Superman Bora ver como realmente seria a verdadeira Supergirl na série Não é a Melissa Bisnot É a Henry Kelva Meu Deus, cara Ficou muito bom, cara Henry Kelva Essa eu pegava Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de assistir o nosso último vídeo Que tá muito legal Um beijo nessa bundinha aí Tica, tica Tica, tica Tica, tica Tica, tica Tica, tica Tica, tica